Música Saudações, esse é o ADEC TV Você está assistindo o programa Conexão Teológica Nesse programa a gente costuma fazer comentários, reflexões filosóficas, teológicas sobre assuntos do cotidiano, da vida comum, da vida que a gente vive normalmente no dia a dia e hoje nós estamos falando sobre perseverança que aqui na Assembleia de Deus de Caratinga é o tema do ano e está conosco mais uma vez o presbítero Edivaldo, companheiro aí e nós vamos discutir esse assunto ao longo desse programa e esperamos contribuir positivamente para o esclarecimento desse assunto tanto na questão teológica quanto na questão filosófica do cotidiano nosso É um prazer, professor Joás, estar com você aqui e com todos que nos acompanham nessa programação Conexão Teológica e vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o tema foi o tema também da nossa IBO, Escola Bíblica de Obreiros e é importante a gente poder continuar falando sobre isso esses tempos tão difíceis, tão trabalhosos aí Vou ler uns versículos aqui para a gente ter como base de Atos 2, a partir do verso 44, está escrito assim todos que criam, estavam unidos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade e perseveravam unânimes todos os dias no templo partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar esse texto fala de perseverança lá no início da história cristã e assim, para a gente refletir sobre o tema de perseverança eu acho que é um bom começo, não é isso? Com certeza, professor é interessante porque esse é o retrato é a forma, é o padrão do homem espiritual não é isso? A gente tem que analisar que existe pelo menos três grupos de pessoas no mundo existe o homem natural que ele não é pautado pela palavra de Deus, ele ainda não tem conhecimento ele não nasceu de novo ele não teve essa experiência do novo nascimento é um homem natural ele vive de forma natural agora nós vemos aí um grupo de pessoas que eles foram impactados pelo poder do evangelho de Jesus Cristo e a visão que eles tinham era de perseverança agora o homem natural também ele não deixa de viver ele não deixa de perseverar ele não deixa de ter o seu cotidiano natural normal vivendo basicamente aí com os apelos carnais vivendo para o prazer carnal vivendo para a vida natural do ser humano mas a perspectiva de um cristão ela é bem diferente ele é um ser espiritual e ele discerne tudo e de nada ele tem dúvida por quê? porque ele é um homem agora nascido de novo que é regido pelo Espírito Santo e tem um outro grupo de pessoas também que nos assusta que é o homem carnal isso é interessante a gente discutir nessa perspectiva porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e talvez ela possa pensar por que que o cristão ele tem uma perspectiva ele persevera em outra ótica isso é interessante a gente pensar nisso tem algumas coisas que a gente acaba perseverando naturalmente e aí essa essa é a atitude do homem natural precisa comer precisa viver a vida natural então acaba perseverando em algumas coisas naturalmente mas esse tipo de perseverança que a gente viu aqui é um tipo diferenciado e assim é boa essa diferenciação aí de classe de pessoas porque isso isso abre a nossa visão para um tipo de de vivência que não é comum a qualquer um não é não é não é experimentado assim naturalmente né as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente né então é é o tipo de coisa que está acessível para todo o que busca está acessível para todo o que encontra a verdade de Deus né e tem acesso a essa verdade de alguma forma então é essa perseverança que a gente está falando então é uma perseverança diferenciada não é qualquer tipo de perseverança tem um texto Paulo escrevendo a Timóteo Paulo escreve a Timóteo é primeira Timóteo não segunda de Timóteo segunda a Timóteo capítulo 3 os primeiros versículos até o versículo 5 é assustador o que que Paulo ele diz para aquele que ele estava treinando né preparando para ser pastor é uma carta pastoral ele vai dizer assim ó é importante para você saber isso também Timóteo que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo então ele faz uma diferenciação de pessoas aqui o tipo de pessoa que nós falamos base igreja primitiva servos de Cristo porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro serão incapazes de se controlarem orgulhosas zombarão de Deus desobedecendo aos pais sendo ingratas e completamente más serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons serão traidoras dos seus amigos atrevidas inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus terão aparência de piedade porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem não se deixe enganar por gente assim então olha que retrato eu considero do novo testamento um dos textos mais que nos chama a atenção mais aterrorizantes de pensar que o ser humano ele pode chegar nessa condição e infelizmente é o que nós estamos percebendo muito nitidamente percebendo o caminho que o homem natural ele está caminhando e interessante que ele é perseverante um ditado antigo dizia que até para fazer o errado se tem que ter perseverança por exemplo o cara que vai praticar algo ruim ele persevera naquilo que ele está fazendo na maldade são pessoas que perseveram na maldade é esse homem natural essa pessoa que não foi impactada pelo poder do evangelho não teve um novo nascimento aí ela anda segundo o desejo do seu próprio ventre a bíblia diz que o ventre dele é o deus dele ele faz segundo os desejos aptidões que a carne dele perde interessante essa passagem eu estou lembrando Billy Graham diria que isso aí você acabou de ler é mais atual do que o jornal de amanhã é o que a gente está vendo na sociedade de hoje cada vez mais egoísta cada vez mais materialista orgulhosa individualista prepotente individualismo hoje é muito grande então é muito atual isso que Paulo estava escrevendo para um jovem obreiro como que seria a sociedade do futuro e assim diante disso eu acredito que era a ideia de Paulo incultir no coração desse jovem obreiro uma perseverança do bem que conselho você acha que um obreiro que já tem perseverado alguém que já é cristão já anda com Cristo há algum tempo que por causa do jeito que as coisas vão hoje por causa do sistema e como ele funciona hoje acaba se vencendo pelo desânimo acaba querendo passando pela cabeça chutar o balde não vou mais vou trabalhar para mim agora não vou mais servir igreja não vou mais servir alguém que começa a pensar assim por causa do jeito que está vendo as coisas andando hoje nessa sociedade tão corrompida dos nossos dias qual que seria o conselho que você acha que Paulo daria como ele fez com o jovem Timote aí eu acredito que ele falaria o mesmo que o escritor de 2 Pedro 3.15 o próprio Pedro ele vai dizer o seguinte tenham em mente que a paciência de nosso senhor significa salvação como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu então essa conexão que tem Pedro em relação a Paulo também teve um pouco de resistência mas quando percebeu o chamado de Paulo que ele é chamado para esse tipo de pessoa porque a igreja primitiva ela permaneceu ali em Jerusalém mas quando houve esse dispersar que o evangelho também era para fora dos muros de Jerusalém o que acontece aí que entra o embate entra a questão de olhar para as pessoas que ela vem de uma outra cultura de um outro entendimento o evangelho tem que trabalhar isso tudo e qual que é a perseverança que o evangelho traz ao coração da pessoa perseverar em meio a um choque de identidade a um profundo desconstrução a gente fala muito essa palavra está sendo muito usada essa questão de desconstrução desconstrução de que? dos princípios judaicos cristãos o que a gente observa não a nível só de Brasil mas a nível de mundo é o ódio com a cultura judaica cristã eu estava vendo um rabino falar outro dia e ele estava falando e falando com muita propriedade em relação às culturas que já passaram aí nas civilizações por exemplo você pega os os romanos passou aí você pega os gregos passou você pega o império medopersa passou você pega as civilizações antigas aonde que está o grande Egito né então essas culturas elas se cumbiram mas o judaísmo permanece e nós somos de uma cultura judaico cristã é claro que nós somos desvinculados do judaísmo mas aquilo que é princípio no judaísmo o novo testamento conservou e o que que está acontecendo então as pessoas vivem como se não tivesse o amanhã como dizia o pseudo profeta né Zeca Pagodinho deixa a vida me levar a vida leva eu as pessoas estão vivendo como se não tivesse esperança como não tivesse por que lutar não o mundo é assim a coisa é assim e o conselho que eu dou é exatamente esse é que prove do verdadeiro evangelho prove da palavra de Deus porque nós somos baseados em algumas verdades primeira verdade Jesus Deus se fez carne esteve entre nós ele morreu no nosso lugar ele ressuscitou o terceiro dia e a nossa maior perseverança é aguardar o que ele nos prometeu que ele iria e voltaria para buscar um povo seu zeloso de boas obras um povo que realmente nasceu de novo então o conselho que eu daria é conheça a palavra de Deus aprofunde nos ensinamentos de Jesus porque isso realmente vai te dar uma perspectiva diferente de vida é um bom conselho e como você terminou falando de verdade eu acho que um conselho excelente também é esse apegue-se à verdade não desista da verdade permaneça na verdade encontre a verdade e se firme nela um cristão genuíno conhece a verdade a verdade a verdade para um cristão verdadeiro é uma pessoa a verdade ela tem carne e osso ele se intitulou eu sou a verdade então é um bom conselho sobre sobre eu ia te perguntar sobre o que que um cristão precisa perseverar por onde começar mas você já começou a falar aí e esse texto que a gente leu eu li na revista e corrigida mas a versão King James no verso 42 de Atos 2 fala que eles perseveravam no ensino dos apóstolos na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações então tem pelo menos quatro caminhos para começar o encorajamento para perseverar passa primeiro por esses por essas quatro vias doutrina comunhão partir do pão obra social basicamente e orações é interessante você colocar porque as pessoas pensam assim a igreja ela não é uma entidade social como a teologia da libertação vai querer colocar ela não é um agente social não exclusivamente não exclusivamente mas ela faz o social aquilo que Tiago disse a fé sem obras é morta mas a fé ela não é baseada em obras ela é baseada na graça de Deus mas se eu tenho fé mostre-me as suas obras então elas andam paralelas mas a igreja de Cristo ela é chamada como coluna da verdade para pregar o evangelho é claro o centro é o evangelho mas é claro que eu não vou orar para alguém que está com fome e despedir ele de barriga vazia então uma coisa puxa a outra mas a intenção e o papel primordial da igreja é pregar o evangelho é mostrar a verdade ser coluna da verdade a verdade é o Senhor mas é mostrar que realmente o povo precisa entender que a nossa maior perseverança é os céus porque senão a gente traz um céu para a terra e esquece do céu que realmente é o céu celestial e a ideia de algumas teologias é trazer a ação social como carro-chefe do cristianismo e não é a gente sabe que não é isso é interessante você está falando eu estou lembrando o programa é conexão teológica um grande teólogo Bergoglio Papa João Paulo II era esse o nome? Jorge Bergoglio ele escreveu uma encíclica em 1994 quando a teologia da libertação estava na moda ainda e ele escreveu uma encíclica fazendo um contraponto dizendo que o cristianismo de forma geral ele não colocou somente a igreja católica de forma exclusiva não ele falou que o cristianismo Evangelho Vitti o nome da encíclica o cristianismo desde o começo ele sempre foi engajado socialmente ele sempre se preocupou com as minorias o cristão genuíno sempre vai se mover pela dor dos outros sempre vai levantar as minorias sempre o cristão genuíno não passa por alguém que está numa situação difícil e passa de largo não ele vai se mover de compaixão porque se é um cristão verdadeiro está em Cristo Cristo se move de íntima compaixão o tempo todo então ele prova isso na encíclica dizendo que o Evangelho tem esse papel de espalhar a vida por onde passa então um cristão verdadeiro ele vai buscar espalhar essa vida por onde ele passa e isso passa por obras sociais com certeza e outros teólogos já disseram também antes dele que se você pensar direitinho na questão da obra social se você começar a investigar na história na sociologia você começar a investigar você não encontra antes de Cristo do ano zero para trás você não encontra nem em pequena escala casas de amparo social você não encontra orfanatos é só fazer uma investigação você não vai encontrar antes de Cristo não tinha isso casas de cuidado para os mais necessitados então asilos orfanatos e tudo mais então Cristo é um divisor de águas nesse quesito de transformação do mundo em algo algo menos sofrido algo menos doloroso e a igreja de Cristo tem um papel social que é extremamente importante ela não pode fugir desse papel mas ela não é só isso ela é muito mais não é só isso então é uma das coisas que o cristão precisa perseverar é nesse aspecto o partir do pão e tem essas outras coisas aí que não são menos importantes isso aqui é pontual Paulo escrevendo aos romanos capítulo 5 versículo 4 ele diz assim a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado uma esperança então o que a gente percebe que isso faz parte do caráter cristão de sempre perseverar de nunca desistir a gente precisa compreender que a gente tem que perseverar em todos os aspectos da nossa vida todas as áreas da nossa vida a gente tem que trabalhar esse aspecto de perseverança aí eu volto a dizer de novo a questão do homem natural ele age por impulso por força natural agora o cristão o homem espiritual ele age voltado por graça do Espírito Santo é aquilo que Jesus falando naquele diálogo com Nicodemus o vento sopra e você não sabe para onde ele veio ou de onde ele vai mas assim é todo aquele que é guiado por Deus então nós somos guiados pelo Espírito Santo parece uma loucura um paradoxo você diz assim que força é essa que mistério é esse que coisa é essa que movimenta não é coisa é uma pessoa é o Espírito Santo é Deus ele está em nós a Bíblia diz que ele nos ensinaria tudo nos faria lembrar de tudo então ele que nos movimenta ele que nos move nós somos movidos pelo Espírito Santo é isso nós precisamos fazer uma pausa mas a gente já volta seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja nele você encontra um pouco de nossa história onde nós estamos nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais e ainda você poderá fazer seu pedido de oração sua contribuição acompanhar nossas notícias entrar em contato conosco e muito mais mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD CPAD Música 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 Voltamos com conexão teológica que nós estamos falando sobre a perseverança a gente refletiu sobre algumas passagens algumas situações até na história da humanidade história da igreja e assim saiu aqui até conselhos para cristãos que estão pensando em parar pensando em desistir conselhos para não desistir não desistir principalmente da verdade nós conhecemos a verdade não é não há nada que nos faça desanimar porque nós temos o tesouro mais precioso que existe que é a verdade não dá para comprar não dá para vender também e a gente ganhou de graça então é perseverar não está não é uma opção para um cristão verdadeiro vamos lá não perseverar desistir não é uma opção tem aqueles que estão perseverando o homem espiritual ele persevera o homem o homem que é quente tem o homem frio é um aspecto da natureza humana o homem frio aquele homem natural ele ainda não teve esse conhecimento ele não passou por esse processo ele vive a vida do jeito que vem a água está correndo para baixo está correndo para cima para ele tanto faz então assim o que que acontece existe um outro também que é o homem carnal esse homem um dia pode ser que ele tenha sido um homem espiritual mas é aquilo que você acabou de falar ele perdeu essa perseverança ele parou estagnou e esse homem ele precisa realmente reatar ele precisa reconectar com o criador então o que que ele precisa ele precisa nascer de novo nascer de novo como assim Edvaldo aí nós vamos entrar numa polêmica eu posso ser espiritual e me tornar carnal ou não existe homem natural ou existe uma seleção calvinista arminista não nós estamos dizendo o seguinte nós estamos dizendo que tem pessoas que por um motivo ou outro seja um problema familiar seja um problema pessoal seja algo que aconteceu na caminhada dele ele parou ele estagnou ele precisa levantar a cabeça ele não pode deixar que essa natureza adâmica ela tome conta dele e ele viva como nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 3 ele venha viver dessa forma ele venha ter esse aspecto de visão de mundo mas que ele venha para a luz porque a luz ela esclarece tudo Jesus é a luz do mundo então ele esclarece tudo ele traz a claridade ele traz a consciência do ser humano talvez ele está com a consciência cauterizada o que ele precisa fazer ele precisa voltar quando a gente volta é igual o filho o filho pródigo ele diz levantar-me e irei ter com meu pai por que ele diz isso ele diz isso porque ele sabia que ele só foi descendo aí ele queria voltar então naturalmente ele perseverou ele sabia eu chego lá e se ele quiser me fazer um empregado da casa não tem problema está melhor do que está melhor do que onde que eu estou então a gente fala para pessoas que perdeu a perspectiva da vida quem sabe você está deprimido quem sabe você não consegue mais achar a perspectiva para a sua vida nós queremos dizer para você que ainda há esperança que você precisa perseverar que o senhor ele não desistiu de você de maneira alguma mas se você começar a caminhar ele vai junto com você também te restaurar isso é muito interessante todos nós estávamos nessa condição de homem natural em algum momento nós encontramos a verdade o evangelho foi exposto a nós de alguma forma e o evangelho trouxe vida aonde havia morte aonde havia desesperança o evangelho trouxe alegria esperança paz trouxe vida e aí o que Cristo fez Cristo pegou esse homem natural e levantou ele esse nascer de novo é nascer do alto nascer de algo superior de uma fonte superior que é a mesma fonte que fez nascer da primeira vez mas carregado de um DNA caído da água no espírito de uma depravação do homem que era feito a imagem de Deus mas essa imagem foi deturpada pelo pecado ela foi se apagando com o pecado Jesus restaurou isso essa condição de imagem de Deus novamente sendo refletida em nós e aí o homem espiritual ele tem uma missão que é a missão de Deus que é a missão de Cristo que é reconciliar o apóstolo diz que ele nos deu essa missão também Deus deu a ele um ministério de reconciliação e ele repartiu isso com a gente esse ministério de reconciliação então alguém que está vivendo alguém que estava nessa altura que Jesus colocou e foi descendo ladeira abaixo igual a gente está falando e a analogia do filho e o pródigo o que precisa acontecer talvez isso é responsabilidade nossa também é alguém se colocar ao lado às vezes até abaixo abaixo dele e fortalecê-lo levantá-lo ajudá-lo a se erguer de novo se algum cristão nos ouve e conhece alguém assim isso é uma responsabilidade sua o poeta o nosso poeta Sérgio Lopes poeta do gospel ele canta em prosa e verso de que as mãos que você hoje ajudar a levantar vão estender a mão e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você olha só é o ministério da reconciliação baseado naquele versículo diz né lança seu pão sobre as águas depois de muito tempo recolherá é exatamente isso né você não sabe o efeito que tem de uma boa ação que você faz isso de que você planta hoje você realmente vai colher né e a essa questão de levantar o ânimo das pessoas nesses tempos tão trabalhosos torna quase que algo que tem que ser diário quantas pessoas não estão sucumbindo né devido aos intempéries da vida quantas pessoas não estão conseguindo mais caminhar não estão tendo perspectiva de caminhar e a gente quanto agente da graça de Deus a gente precisa trabalhar nesse sentido trabalhar no sentido de que? que eu fui chamado para levantar eu não posso ser o irmão do pródigo que ficou em casa que não desfrutava da herança em casa ele tinha tudo e não desfrutava e quando percebe que o irmão que estava se perdido e se achou em vez de alegrar e congratular com ele não ele vai fazer questionamento né então assim tem pessoas que nem perseveram não desfrutam do trabalho daquele que persevera porque quando eu persevero eu desfruto da minha perseverança é assim na vida natural uma pessoa que se coloca a fazer um curso de graduação ele vai ter que passar um período normalmente as salas de cursos de graduação elas começam com 50 às vezes até 55 a sala fica abarrotada mas no final da chegada são poucos que concluem o curso naquele período dentro daquela meta seja um curso de 4 ou 5 anos 8 ou 10 períodos mas são poucas as pessoas hoje até tem cursos técnicos mais básicos de 2 anos que pessoas não conseguem perseverar até o fim na carreira espiritual nós não estamos apostando numa corrida nós estamos numa carreira espiritual a grande questão é que o importante é como a gente vai terminar essa carreira espiritual infelizmente nós estamos falando do ano da perseverança depois de passar um período de pandemia um período de êxodo dos cristãos que sumiram tudo assim a gente pensava não a pandemia vai acabar as igrejas vão as pessoas vão ter saudade de Deus saudade da comunhão da comunhão vão voltar quebrantados e até hoje a gente está trabalhando com pessoas que perderam essa perspectiva perderam a perspectiva devido a uma pandemia e tem alguns teólogos de plantão que vai falar que a igreja não precisa da igreja você é a igreja em casa não sei de onde que eles tiraram isso mas a gente percebe todo esse movimento enquanto a gente está tentando alimentar trazendo alimento a igreja os pastores os ministérios tentando conduzir as pessoas para o nosso alvo que é Cristo que é os céus esse texto que a gente leu no início ele derruba essa tese da igreja sou eu porque tem muita gente batendo no peito de a igreja sou eu eu não preciso da instituição de pastor de irmão não preciso de nada disso não eu preciso de Cristo só e isso não é verdade não é só de Cristo que eu preciso de jeito nenhum você vê aqui no verso 42 no que eles perseveravam unânimes na comunhão a primeira coisa da lista um conjunto de coisas não é uma coisa isolada é um conjunto de coisas que eles faziam que fundamentava a fé deles a ponto de naquela época eles confundirem achar que eles eram canibais que eles diziam que não come da minha carne não bebe do meu sangue achar que eles eram homoafetivos porque eles tinham um vínculo tão bonito tão junto que eles viviam eram irmãos mesmo eram irmãos é tão bonito você chega numa igreja padre senhor irmão ou padre senhor irmã e todos ali no mesmo nível diante do senhor Jesus é algo glorioso e algo que faz bem para a saúde psíquica da pessoa a igreja é um lugar de acolhimento é um lugar onde as pessoas tem que sentir bem a gente percebe isso é inaceitável uma pessoa estar num ambiente cristão evangélico e ela não se sentir bem então eu penso que a igreja é assim eu olho para a igreja assim como a sala de estar da minha casa eu saio da minha casa que é o lugar que via de regra as pessoas deveriam ter como o melhor lugar do mundo é a nossa casa as pessoas deveriam ter esse sentimento infelizmente por algumas questões não tem mas para mim a minha casa é o melhor lugar do mundo e quando eu vou para a igreja eu vou para uma parte da minha casa eu vejo a igreja física como uma parte da minha casa é um lugar onde quer uma extensão da minha casa então é isso que eles tinham em comum eles não tinham igrejas mas eles iam de casa em casa estavam sempre juntos não sei como é que eles faziam claro sempre tem um irmão que tem uma casa maior que tiver uma churrasqueira melhor nesse caso eles estavam no mesmo lugar eles estavam no mesmo lugar a gente percebe quando aquele grupo de pessoas estava orando por Pedro eles estavam em uma casa bem ampla onde tinha muitas pessoas orando por Pedro então assim hoje existem os templos para que? para isso para lugar de comunhão lugar de você perseverar eu penso na igreja como um carregador você vai à igreja na intenção tem pessoas que não concordam pessoas que dizem você tem que chegar aqui já cheio mas tem dia que você não chega cheio tem dia que você chega arrastando é claro que o culto começa na nossa casa a vida é um culto um estilo de vida é um culto mas tem dia que você chega na igreja você não está legal mas parece que você recebe uma injeção de ânimo e você sai restaurado isso é maravilhoso é aí que entra a perseverança a perseverança porque assim a comunhão que é o primeiro ponto da lista que o apóstolo Pedro diz que é preciso perseverar e Lucas registra isso aqui eles perseveravam todos todos unânimes todos juntos perseveravam nessas quatro coisas a comunhão é a primeira da lista talvez porque é a mais complexa sem comunhão não tem as outras essa é a verdade viver junto é complicado como diz o pastor Gilberto quer conhecer alguém coma um quilo de sal com ele tem que comer um quilo de sal com a pessoa para me conhecer o Joás eu preciso conviver com o Joás como que eu comecei a conhecer um pouco do professor Joás é o trabalho que a gente realiza na APAC no presídio essa vivência esse translado que a gente faz de sair daqui da sede para ir para o presídio para ir para a APAC aquelas conversas que nós temos paralelas dentro do carro essa convivência é um problema que você enfrenta e você me pede oração é eu ir no seu lar é eu conhecer a sua esposa conhecer os seus filhos conhecer a sua história conhecer a sua vida e aquilo que você falou a princípio evangelho é isso é eu me colocar no lugar do outro é eu sentir a miséria do outro é eu perceber o que o outro está passando eu não posso ficar indiferente Jesus nunca ficou indiferente de ninguém que chegou próximo dele ele percebia ele tinha uma percepção extraordinária e é isso que ele quer que nós tenhamos também quantas pessoas não estão sucumbindo por falta de perseverança e as vezes o que ela precisa não é dinheiro as vezes o que ela precisa não é um recurso é comunhão é uma palavra é algo que você não tem mas que o Espírito Santo vai te dar para compartilhar com aquela pessoa é isso é importante dizer porque sobretudo pós-pandemia nesse período que a gente vive hoje pós-pandemia houve uma evasão dos ambientes de comunhão porque nós passamos dois anos pregando um discurso de distanciamento e aí esse discurso colou de um jeito que houve evasão das escolas evasão dos templos evasão dos ambientes sociais então as pessoas não querem mais estar perto de outras pessoas porque se acostumaram com esse tipo de vida faz tudo online né é eu fui falando daí da educação por exemplo né cursos que antes eram dois anos agora é um ano agora tem curso seis meses né é então é a coisa a vida ficou cada vez mais corrida e perseverança é algo cada vez mais escasso né mas a perseverança ela não precisa ser é algo algo forçado não precisa ser algo penoso porque assim você falou a gente é amigo né mas você sabe eu sei a gente não concorda em tudo claro que não não é possível concordar em tudo você pensa você pensa de um jeito eu penso de outro né seria chato questões das mais diversas a gente não precisa pensar igual mas a gente é irmão né a gente persevera na comunhão por isso né porque a gente está no mesmo no básico nós concordamos isso que é importante eu vi uma charge muito engraçada hoje e eu vou tentar descrever ela aqui é uma montanha muito alta uma montanha muito alta e um diamante lá no fim da montanha aí esse primeiro cenário dessa montanha é a montanha natural eu vou ter que enfrentar todos os problemas da montanha eu vou ter que perseverar até chegar para pegar o diamante aí a mesma montanha do lado dessa montanha com o diamante lá em cima no final dela e já tinha uma escada uma escada até chegar no diamante aí então era só eu pegar a escada alguém fez aquela escada eu teria que pegar aquela escada subir aquela escada chegar e pegar o diamante já na outra montanha não tinha escada e nem a montanha sem escada tinha um elevador que eu entraria no elevador chegaria no final da montanha e pegaria o diamante então eu penso que a geração que nós estamos vivendo é uma geração que quer perseverar mas não quer perseverar nessa montanha que tem N obstáculos para me enfrentar e não é mais aquela geração que alguém já perseverou por ele tem uma escada para ele subir mas é uma geração que quer entrar dentro de um elevador chegar ao cume do monte e pegar o diamante e tem que ser aqueles elevador rápido né é aquilo que você está falando é uma geração que não persevera é uma geração microondas que tudo tem que ser muito rápido não aceita o trabalho por quê? porque as coisas que são difíceis elas são difíceis por algum motivo porque não requer de você uma perseverança e na fé não é diferente na fé tem dias que a pessoa ela vai ter que se arrastar ela vai ter que lutar com ela mesmo para conseguir permanecer na presença e hoje até a presença eles querem que ela aconteça assim né pediu a presença a presença chega e às vezes não é isso há esse caminho que você está dizendo que a igreja primitiva trilhava comunhão partir do pão a ação social na doutrina oração oração são são coisas que isso não vai mudar se Jesus não voltar daqui a mil anos isso vai ser a base da perseverança do homem espiritual nós não podemos trazer para dentro de nós a visão natural do homem essa desconstrução do espiritual do divino querendo trazer lógica querer trazer razão para as coisas que não é explicada pela razão não que a fé seja algo ilógico né a fé é racional mas não nesse ponto racional na ideia filosófica do raciocínio não porque nós estamos num patamar muito além espiritual mas que essa desconstrução que a gente vê trabalhando a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido de tudo que a gente falou aqui você deve ter entendido que perseverança não é algo simples mas também não é tão complicado assim não é fácil perseverar você seja para orar seja para fazer assistência social seja para sentar para ouvir um bom ensino seja para sentar na mesa com alguém e comer do mesmo pão isso tem um custo isso é custoso trabalhoso mas isso vale a pena a perseverança vale a pena a perseverança nos torna melhores a perseverança nos eleva a outros patamares então e perseverar por definição é continuar fazendo força mesmo diante de uma oposição diante de uma força contrária algo vai querer me impedir de orar algo vai querer me impedir de ter comunhão com o Edivaldo mas eu perseverando eu faço força contra essas coisas que estão vindo de forma contrária qualquer que seja a diversidade a dificuldade persevera que a vitória está na perseverança Deus abençoe você até o nosso próximo encontro Deus abençoe você 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 Deus abençoe você